E nesse vídeo eu trago para vocês a nova versão da Nova Launcher, dessa vez a Beta 14 Os desenvolvedores trouxeram para a gente otimizações e correções de bugs Infelizmente um bug que sempre me incomoda, que eu sempre trago aqui nos vídeos de Nova Launcher Eu sempre mostro esse bug para vocês e ele não foi corrigido, tá bom? Não sei que bug é esse que os desenvolvedores sempre dizem que corrigem, mas esse bug aqui em específico não foi corrigido Então vocês podem ver aqui nas pastas, por exemplo, nessa pasta aqui Vocês podem ver os ícones que estão nela aí, beleza? Quando eu abro, por exemplo, Backdrops, esse aplicativo é esse que está em cima aqui no canto, tá ligado? No canto superior esquerdo Ele está diferente porque o ícone, ó Quando eu abro ele fica outro ícone, ó Até abri sem querer, ó Vocês estão vendo, né? O Creative também, o aplicativo Creative, aqui ele fica uma bola Uma bolinha azul, né? Com branca Enfim Fica diferente, então esse é o bug Os ícones que aparecem aqui de fora São os ícones de Compaq que eu estava utilizando Quando eu mudo de Compaq Aqui, no ícone da pasta, continua o Icompaq anterior Porém, quando eu abro, o Icompaq já está atualizado, né? A mesma coisa com esse, com essa pasta Tá bom? Aqui vocês estão vendo É ícone diferente E aqui vocês já estão vendo outros ícones Tá? Então, basicamente, esse é o bug Espero que vocês tenham entendido Beleza? O que que está óbvio, cara? Só questão vocês vendo Vocês estão vendo os ícones aqui Quando abre, tem ícone diferente Então, é esse o bug, tá? Você está utilizando o Icompaq Daí você muda e o bug acontece, tá? Basicamente, é isso Mas, enfim Vou ficando por aqui Infelizmente, esse bug não foi corrigido A launcher está, sim, mais otimizada Porém, há uns tempos atrás Ela já esteve muito mais otimizada que isso Era uma launcher muito lisinha Não sei o que que eles estão fazendo com a launcher Sabe? A launcher está com muitas funções E pouca otimização Basicamente é isso É uma launcher muito completa Porém, tem esse porém Esse defeito, né? Mas é isso Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui